No vilarejo de Tracupá, lecionava a professora Mariana Borges Cabral, um dos alvos de Lampião. Momentos sofridos, vivenciou ali a dedicada professora Mariana. Encontrava-se a professora no oitavo mês de gestação, quando foi avisada pelo então prefeito Teutônio Martins que Lampião se aproximava de Tucano. E dentre os objetivos do cangaceiro, um era matar a professora responsável pela escola de Tracupá. Imaginemos o medo, o pavor sentido pela professora. Na ausência de seguranças, fez dos alunos seus protetores e, como a escola estava localizada no alto, os alunos ficavam observando quem entrava no lugarejo. Como o grupo de cangaceiros tinha características bem próprias, foi fácil a identificação e o aviso imediato à professora, que, ao narrar este dia, costumava dizer Que dia de agonia, eu, grávida, quase na hora de dar à luz, tendo que correr e me esconder em uma caatinga tão castigada pela seca. Como ficar escondida? Onde me abrigar? Andei mais rápido que podia e caí junto aos paus de rato. Fiquei ali, rezei muito, pedi a Deus que eles não me enxergassem. Momentos depois, todo o bando passava pelo local onde eu estava e eles não me enxergaram. Agradeci a Deus. Ao retornar à escola, com todo o mobiliário destruído, encontrei o recado que o rei do cangaço havia escrito na parede. Professora foi que viu que correu. Não foi dessa vez, mas vai ser de outra. Dias depois, meu bebê veio, mas veio morto, em consequência de tudo o que passei. Fiquei com uma perna inchada, arrochada, por toda a vida. O tempo passou, pensei que estava livre do ódio de Lampião. Grande engano. Voltei a enfrentar a mesma situação pavorosa. Tudo se repetiu. Recebo novamente aviso do doutor Teutônio. Meus alunos voltam a ser meus seguranças e Lampião invade Taracupá pela segunda e última vez. Deixo a escola em disparada. Corro muito, pois dessa vez não estava grávida. Tinha mais forças. Encontrei um casebre com uma senhora bem idosa, vestida de preto, sentada nos degraus. Pedi ajuda. Falei, estou sendo perseguida por Lampião. Não tenho onde me esconder. Ela me ajudou. Vesti um vestido preto. Enrolei um pano preto na cabeça. Peguei um cachimbo e esperei Lampião chegar, sentada no degrau da casinha em companhia dela. Aparentemente, éramos duas viúvas na casinha de Caatinga, fumando seus cachimbos e pensando na vida. Ele chegou e perguntou, minhas véia, viu o diabo da professora passar por aqui? Não, senhor. Não vimos. E assim, enganei Lampião. Texto extraído do livro Caminhos de Lampião, de Rubens Rocha. Texto extraído do livro Caminhos de Lampião, de Rubens Rocha. E aí, como é? E aí, vai. E aí, vai.